E aí galerinha, beleza? Oi galera! Hoje aqui na Terra do Contrário nós vamos te contar a ciência por trás do Homem-Aranha. Isso mesmo! E também se seus poderes se assemelham com uma aranha. É, e também a gente não pode deixar de falar sobre esse tão esperado filme do Homem-Aranha. Será que a gente vai ter Top Maguire como Homem-Aranha de novo? Olha, eu não sei não, hein pai? Seria legal, né? É. E aí, ficaram curiosos, não é mesmo? Então, fiquem aí até o final do vídeo. Ah, e se você é novo aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. É isso aí. Então, bora lá falar do aranha, né? Bora lá! Eu sou Heraldo Kaminski. Eu sou Davi Kaminski. E vocês estão prestes a descobrir a ciência por trás do Homem-Aranha aqui... Na Terra do Contrário! E aí, galerinha! Beleza? Oi, galera! O Homem-Aranha! Vocês sabiam que existe uma razão científica para que esse herói não exista na vida real? Várias, para falar a verdade! Então, para a gente começar bem, alguns cientistas descobriram que para que um ser humano possa subir as paredes igual a uma aranha, seria preciso utilizar algumas fixações adesivas recobrindo 40% do seu corpo. Ou seja, torna essa cena impossível, pois ele usa mais as mãos e os pés. E segundo a ciência, esses pés deveriam ser bem grandes para aguentar o seu próprio peso. E para que um ser humano possa escalar paredes, ele precisaria de pés pegajosos, igual aos pés do lagarto Geku. Esse lagarto consegue andar na vertical e até mesmo no teto. Mas no caso de um ser humano, nós precisaríamos de um sapato do número 375 para aguentar o nosso peso. Pense só, hein? Mas ó, essa pesquisa serve apenas para a gente conhecer aí alguns limites de tamanhos de animais que são capazes de escalar paredes. E na ciência, ao contrário de uma picada de aranha, pode ser usada a tecnologia e materiais pegajosos para que um humano possa escalar paredes. E no universo da Marvel, a habilidade do Homem-Aranha de escalar paredes vem das forças eletroestáticas. E diz que quando o Peter teve contato com o veneno da aranha mutante, ele fez alterações no seu DNA, tornando ele capaz de controlar mentalmente o fluxo da atração eletroestática. E por mais que a gente seja fã do Homem-Aranha, isso a gente chama de pseudociência. Pseudociência é um conjunto de teorias e afirmações que parecem ser ciência, mas na verdade não passam de afirmações falsas. Mas vamos agora então para os superpoderes que de fato parecem muito com as habilidades de uma aranha, como por exemplo a geração e o lançamento de teia. A teia de uma aranha é como se fosse uma espécie de corda. E o que torna esse material ainda mais incrível é que ela não possui esse monte de teia dentro do seu corpo. Ela tem uma espécie de gel de proteína. E no Homem-Aranha de Top Maguire, a sua anatomia foi alterada de tal forma que ele realmente produzia as teias igual a uma aranha de verdade. Ao contrário dos outros Homem-Aranhas que tinham lançadores de teia mais tecnológicos. As teias de aranha, elas são tão fortes quanto o aço. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aí um fio de aço com a mesma espessura aí de uma teia de aranha, o fio de aço arrebenta e a teia de aranha não. E por isso faz muito sentido aquela cena que Peter para um trem utilizando sua teia. Tanto que chega até a destruir alguns prédios e a teia aguenta firme. E alguns cientistas calcularam que se a gente tiver aí uma teia de 21 centímetros de espessura com 1 quilômetro de comprimento, ela teria força o suficiente para frear um Boeing 747 com 180 toneladas a uma velocidade de 1080 quilômetros por hora. Será que uma teia de aranha é forte, hein, pai? Pensa só a força, né, cara? Ah, e uma outra coisa que as aranhas têm de verdade igual ao Homem-Aranha é o sentido aranha. O sentido aranha que o Peter tem funciona como um sexto sentido. É como se fosse uma habilidade aí de premonição. E é por isso que parece ser ficção. É, mas de ficção não tem nada, pois as aranhas realmente possuem um tipo de sentido aranha. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. E os pelos que essas aranhas têm espalhados aí pelo corpo, funcionam para ajudar a captar informações do ambiente. E em algumas espécies de aranhas, esses pelos são mais importantes do que seus próprios olhos. Mas aí você deve estar se perguntando, por que os pelos aí que a gente tem pelo corpo não funcionam ainda da mesma forma? Então, para começar, nós humanos temos em média 60 pelos por centímetro quadrado no corpo. E em algumas aranhas podem chegar a 40 mil pelos por centímetro quadrado. E sem contar que cada pelo aí das aranhas possuem pelo menos 3 nervos ligados ao seu cérebro. Ao contrário de nós humanos, que cada pelo tem apenas um nervo. As aranhas têm uns pelos bem finos que são conhecidos como tricobotras. E com isso, elas são capazes de sentir uma mosca batendo as asas de uma certa distância. É, então pensa, a mosquinha está aqui, bateu a asa, a aranha lá já... Fica toda esperta já. Isso é verdade. Ou seja, o Peter, ao ser picado por uma aranha, ele desenvolveu um sistema sensorial igual ao das aranhas. Uma espécie de sexto sentido. E é por isso que ele fica sensível a qualquer movimento aí à sua volta, né? E por isso, esse é um dos meus heróis favoritos. E por conta da aranha, o Peter ficou com poderes que hoje a gente viu que são parecidos com o de uma aranha. E se vocês são fãs do filme igual o Davi, já devem ter visto que vai sair um novo filme desse herói. E dessa vez, promete ser o melhor filme da série, pois tudo indica que vai ter os três homens-aranhas. E aí, olha, pelo trailer mostra que vai ser uma bagunça aí no espaço-tempo causada aí pelo Doutor Estranho. E será que vamos ter aí o Homem-Aranha de Tobey Maguire no filme? Seria bem legal, né pai? Pois a gente já viu que os vilões dele vão estar presentes. E aí, o que vocês acham? Teremos o Tobey Maguire? Deixa aqui nos comentários que assim que lançar o filme, a gente vê quem que acertou. E aí, galerinha, o que vocês acharam aí do nosso vídeo de hoje? Muito legal aprender ciências com o Homem-Aranha ali, não é mesmo? Bem legal, né pai? Ainda mais que a galera em casa aprendeu um pouco sobre o sentido aranha. Com certeza, né? Ah, e sem contar que a gente descobriu também que Peter Park realmente tem poderes que se assemelham muito aí com as habilidades de uma aranha. Bem isso, né pai? E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like. É isso aí. E se vocês quiserem aprender ciências de um jeito diferente e divertido, a gente vai se vencer pra onde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Vou lá ver o Homem-Aranha! Eu também! Isso eu vou colocar no final do vídeo. A gente tenta gravar e a criança tem crise de riso. Essa é a vida do YouTube. Até mais, galerinha! A gente se vê no cinema!